e aí e o moleque rapaz pega a dorelha que foi bonita moleque chama orelha o rapaz moleque o barinho devagar eita comeu tudo moleque a bicha é lipa fala comigo seus meninos beleza bom dia boa tarde boa noite vocês gente vamos começar mais um vídeo aqui no canal bom bonito e de graça é claro e hoje quem vem pescar com a gente eu a esposa bom dia bom dia galerinha a Tatiana a gente tá aqui ó é a esposa do Aurélio lá está lá o Aurélio e o Thales o Otávio o Otávio ele veio para cá agora mas as formigas deu nele aqui gente olha o que eu tô de formiga aqui ó não sei se vocês conseguem enxergar lotado de formiga de fogo aqui ó deu nele o Otávio correu não aguentou não lá foi ele e a Ana Luís lá para perto da câmera aqui lá estão lá dentro gente hoje nós vamos fazer uma pescaria nessa lagoa aqui ó onde o dono falou que é para arrancar os peixes tudinho por quê porque estão roubando os peixes do homem o pessoal tá roubando os peixes do homem do Marcelo e o Marcelo falou que os peixes tudinho que pegar é para levar não é para deixar nenhum peixe aqui é a gente jogou até já umas acerola aqui por cima assim mas eu acho que já eles já roubaram foi tudo mesmo não bateu nada gente não bateu peixe nenhum eu acho que os peixes ficaram bem veraco mesmo tá gente acho que levaram muito peixe do homem aí mas vamos tá tentando aqui agora ver se nós consegue pegar esses peixes aí né amor Olá antes de agarrar a razão de bate agora nem não mas ainda tá cedo ainda calma aí que é que nós chegou agora vai dar certinho vocês vão ver nome de Jesus a gente vai conseguir tirar uns peixe aí nós vamos fazer hoje também um assadão top ali debaixo um pé de manga menino que o trem vai ser diferente dos iguais e bora como bora começar a pescar agora é o urra o soltou rapaz só só moço moço do céu e galera já tô mais animado já ó a bicha que era e valeu meu amigo e o trem não tava na fricção direitinho ó e vamos pegar mais galera ó que vai dar certo esse negócio aqui e já é um bom sinal né Aurélio é um bom sinal pegou ali só correndo igual uma louca vai dar certo vai eu vou botar ração aqui também porque a coisa ela mexeram mas não mexeram mas não eles estão engolindo não quiseram não vamos jogar lá de novo pessoal para ver se não consegue pegar essa bicha lá que ela já deu o primeiro tapa aqui já já eu vi ela insticar mostro nada aqui eu botei a vara aqui embaixo e via esticar deu certinho e o primeiro lá moleque o tamanho do primeiro lei para Aurélio o bicho eu achei ele tá branco você tem aqui em cima aqui a Tatiana tá ali embaixo ali ó ele no pé da Tatiana ali ó e tá dando certo galera ó o primeiro já saiu já nessa trem aqui tá top e vamos pegar mais e o lepra moleque qual o tamanho do lepra que o Thales pegou ali agora menino chama Thales encosta aqui para nós ver esse bicho aí o lepinho já foi a tua família o traíra puxa para fora puxa para fora puxa pega 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 chute mete o chute aí pronto não mete o chute mais não segura 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 pegou na minhoca foi um foi outro rapaz menino a pescaria tá é top menino ó saiu um peixe atrás do outro aqui o trem sai de primeira bora 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 e cuidado com a canela cuidado com a canela é isso aí pessoal vamos pegar mais e aí e aí o leque é esperto ó ó chama Thales tá nessa pegou dois já o bichão muleque mostra aqui mostra aqui tá mostra aqui aí tá lá só mais um galera o homem pegou mais um top demais ó e bora pegar mais Ô moleque Venha bichão Aí galera Mais um aí Mais um Carazinho do Rio Esse aqui é o verdadeiro E vamos pegar mais O bicho aí não para de quicar não Bora bora gente Que a pescaria até é top As tambaqui até agora não saíram não Mas já puxou já Deu sinal de graça já A esposa tá lá Lá naquele cantinho Aqui a minha linha Olha a minha linha Meu Deus do céu Olha a minha linha Ixi maria grudou na folha Só foi eu falar Vai bichão Mostra pra que tu veio Mostra do céu Galera que elas estão aí dentro Elas estão Mas estão mansinhas As bichas não estão querendo comer Eita menino É só rapaz Puxou 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 E nada Comeram Acredita Comeram Estou falando comeram Ixi aqui tem que ser ligeiro Esse negócio Tivesse trazido o viverinho O moleque Rapaz pega a dor Foi bonita Chama a aurélia Puxa a linha Puxa a linha Puxa a linha Que tá vindo Rapaz Pegou Foi o jacaré Olha o tamanho do rebojo Da bichona lá Cadê a bicha Mostra a cara A bichona Mostra a cara Ô moleque Olha aí Menino Olha o seu kit Ultralight Presta Bom demais Menino Vamos pegar mais Mostra essa bicha aí A primeira Olha tanto que ela é linda É Primeira galera E vamos botar Para pegar mais Olha lá Olha lá galera A Tatiana acabou De pegar Mais um Menino E a pescaria Tá ficando É top Rapaz É muito peixe Já saiu O peixe Foi com força Olha o tamanho do carazão E gente Esse aqui É um dos peixes Que a Tatiana Mais gosta Né Tatiana É A Tatiana Esse aqui Frutinho Menino A brinca Não gosta desse peixe Farinha E o arrozinho branco Esse engoliu todo Aurelia Se lascou Pode mentirar Pode mentirar Porque você engoliu Foi tudo Mariana achou ali Alguma coisa Eita Mariana caiu Foi no formigueiro Foi amor Sei lá Foi o que aconteceu Eu sentei aqui Não tinha nenhuma Sai para pegar a minhoca Na hora que eu voltei Tá cheio Cheio de formiga Vixe Maria Sai daí Vem para cá Não tem muita linha Não tem linha não Tem foguinho aqui Bora rochar Vamos rochar Ela está sendo atacada mesmo Deixa eu ir lá ajudar Deixa eu ver Tem Baixa aqui assim Vixe Maria Tem não Muita não Mas tem Muita não Mas tem Deixa eu ver aqui Galera que deu uma puxadinha aqui Mas também aqui Estão muito Muito para frente Mesmo as bichas Elas encostam Mas não querem levar Moleque Esse sol Está esbagaçando Menino Estou com duas blusas Estou com duas blusas E as costas Estão pegando fogo Ah Se aqui tivesse uma sombrinha Era bom demais Menino Olá Lapada Moleque Olha a flaminha Me picando Já acha Olha lá Uh Devagar Eita Comeu tudo Moleque A bicha é lipa Já acha Eu não sei o que que está Mais coisa Não é As formigas Ou Estou aqui Eita Briga Essa briga com vontade É grande Urra Mariana Do céu A bicha tem força Está doido Urra Eita Mariana Essa é lipa É Nossa do céu Que puxa Urra Moleque É grande Menino Eita Mariana Puxa para o lado de cá Que está Torando Levando tudo Que isso meu pai Essa é grande Rapaz Essa é grande Mariana É grande mesmo Caraca Olha o tamanho Gente Essa é lepa Viu Top demais Olha o tamanho Rapaz Eu mando limpar A represa Deu certo Deu certo Já tem três Essa brincadeira Top demais Bora pegar mais Bora Urra Urra Olha o tamanho da lebla Que a Tatiana pegou Galera Pegou maiorzinho Rapaz E os caras Estão chegando Rapaz A pesca é boa Tu é doido Está todo mundo Pegando peixe Nesse negócio Aqui Bora pegar mais É o Aurélio É a Mariana É o Aurélio É a Tatiana Eita Está todo mundo Embolado Nessa linha Olha o que eu falei Ela tinha pegado Minha linha Já Mas foi hora Que começou a puxar Lá A Mariana Estava quietinha Eu vi a linha Balançando Eu falei Que isso Vocês têm Está errado Agora de quanto Está todo Embolado Minha linha Minha linha Minha linha Podia puxar Minha linha Não quer puxar Não Galera Tu é doido Olha lá O tamanho da lepa Que a Tatiana Pegou Rapaz Moleque Toma Menina Olha Olha o carazão Grande Danado Isso aqui É grande Lepa Demais E bora Pegar mais Porque a pesca É boa E eu estou Aqui Colocando ração No azol Vamos embora O bezerro Está querendo encostar E fica vendo Nós aqui Toma Moleque Aureliozão Puxou um lá Chega Foi Ligeiro Tu é doido Galera Jogou O bicho Foi longe Esse aí Soltar Né Aurelio Só para vocês Vê Tanto que é Bonitinho Top Demais Bora pegar A marra Eu não estou Nem pensando Caralho Eu estou Só com Essa vara Aqui Agora E a esposa Está aqui Na minha frente Tentando Se proteger Do sol Está quente Está quente Já Chele Deixa eu ver O homem pegou Mais um Galera Uma fisgada Diferenciada Rapaz Pegou Foi pela costela O bicho Pegou Foi pela coluna Do bicho Tu é doido Quero ver Como é que não vem Estou falando Que veio pela costela É galera Vamos pegar mais Está top Demais Isso aqui Olha Toma moleque A patatinha Só está pegando Só os leis Para mim Não Só está pegando Fala Se não for Pegar os grandões Não vou nem pegar Verdade Olha Menino Do céu Está top Demais Bora roxar Está chique E a fila está crescendo Galera Eu estou aqui Tentando pegar Tambaqui E o Tambaqui Não está querendo Me pegar Não Olá galera O Aurélio Zão catou Mais um É doido Segura Segura Já está difícil Para pegar Meu amigo É outra Cavala Mesmo Chama Outra Light Enrepia É grande Isso aí Também Olha Moleque Olha Na hora Que lhe embala Mas que lhe embala Embala Mesmo De verdade É né Olha Ele mandou limpar E nós estamos Tentando fazer O que né Estamos tentando Limpar Meu amigo Olha o tamanho Da comade Está doido Olha Que top E o sol Meu Deus É um sol De rachar Gente Nós não Aguenta mais Uma hora Não aguenta mais Não Nós vamos Não ter que sair Daqui Né É Não tem que sair Daqui Porque não Está dando Não Olha o tanto De peixe Ali embaixo Um fio Ah moleque Menino Ok Tanto de peixe Que nós já pegamos Já Está doido Bora botar Para pegar mais É pessoal A gente vai Está A gente vai Estar saindo Daqui Agora A gente não Está mais Aguentando O sol Né amor Eu vou Olha aqui O horário Deixa eu mostrar O horário Para vocês Vamos Vamos Sair Daqui Um pouquinho Porque 9h30 9h37 Agora 9h37 O sol Aqui Está Expulsando A gente A gente Vai ali Para debaixo Do pé De manga As crianças Já foram Ninguém Apareceu Até agora Não As crianças Já foram Lá para debaixo Do pé De manga Conseguimos Pegar 4 tamba Aqui E um Arrenca De caralho E um O horário Soltou E o horário Soltou Para vir Do caralho E é isso Pessoal A gente Vai estar Saindo Daqui Agora E vamos Caçar Meio De achar Uma sombra Aqui Não tem Sombra Nenhuma Sombra Nenhuma 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 Bora 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 Aí galera Olha só O tanto De peixe Que a gente Pegou Aí A gente Imbora Mostra Aqui Ó Levantei Olha Moleque Foi muito E olha os outros Aqui Mais peixe Olha o tanto Deu um bocado Ainda soltou Uma Grandona Ainda Soltou Uma Deste Também Aqui Foi Soltou Uma Grandona Ainda E vamos Botar Para pegar Mais Daqui A pouco Aí Galera Agora Graças A Deus Estamos Mais Lá Na beira Daquele Daquela Daquela Represa Não estava fácil Não Agora Aqui Olha A vaquinha Aqui Só indo Para nós Eu E o Aurélio Vamos Começar A botar A pegada Aqui Né Aurélio Vamos Arrancar O Ataba Arrancar O pavo Ali Mandei Os peixe Agora Vamos Arrancar Aqui Agora Para A gente Ir Olha Tantinho De Peixe Trouxe Para Para Vocês Beberem Água Você Estava Fazendo O que Foi Sentado Ali Na área E que Tu não Ficou Lá na beira Represa Com nós O sol Né O sol Tava Demais Tá Meu amor E tua Mãe Tá Vendo A galinha Esperando Que Tá Cozida Porque Para Para Os cachorros Acho É Dar Uma galinha Para os cachorros Não Com a galinha Que foi Não E agora A gente Vai Dar Ó Gente Pegando Aqui Arrumando Esses peixes Aqui Tudo Segura Pai Pega Aquela Aquela Garrafa Lá Tá Na parte De trás Tá Ó Faca Molada Menina Fala Aurelio Essa Corta Um Pocu Tá Cortando Tá A gente Vai Estar Aqui Pessoal Arrumando Os peixes Aqui Tudo A gente Conseguiu Pegar Quatro Tamba Aqui Não Tchau Não Deu Nem Tempo Deu Nem Tempo De Joar Para Ela Não Rapaz Tu É Doido Ixi Marinho Eu ia Falar Para o Aurelio Passou Antes Na Amolação Essa Faquinha Que A bicha Tá Boa Essa Parte Debaixo É Dura Menino Isso Aí Ó Mas Fala Aí Que Agora Aqui Debaixo Tá Diferendo Aqui Agora Mas Passa O Dia Todinho De Diz Se Lá É Doido Aí Nós Vamos Nós Fazer O que Agora Nós Asso Uma Dessa Ou Nós Bota Só A carne Mesmo Tudo Sabe Se quiser Assar Uma Bicha Uma Dessa Para Nós Comer Galera Nós Ganhou Uns 4 Kilos De Carne Do Marcelo Aqui Para Nós Assar Ou Então Ou A gente Asso Um Peixe Ou Come Carne Eu Acho Que É Melhor Nós Levar Esse Peixe Para Casa Né Mais Tardezinho Nós Vamos Voltar Para Pescar Em Algum Lugar Por Aí Vocês Vão Acompanhando Beleza Aí Pessoal A churrasqueira Aqui Já Posicionada Aurelius Trouxe A churrasqueira E Vamos Mostrar As Cargens Para De Carro Aqui Aurelius E Esse Temperão Aí Ah Moleque Sal Sal De Parrilha Com Aquele Sal Temperado Tem Pessoal Dourando É E É Isso Aí Carne Aqui Tá Tudo No Alcatra Patim E Contrafilé Peito Chama É Isso Só Coisão De Primeira Aí Pessoal E Agora A gente Vai Estar Aqui Rochando Colocando A carne Para Assar Já Colocamos As Redinhas Ali Rapaz Que Dia Mais Maravilhoso Aurelius Aqui Tu É Doido Estamos Aqui Só De Baixo Do Pé De Manga Carna Assada E Água Fresca Carna Doido Isso Aqui O Marcelão Já Tinha Prometido Para Nós Muitos Dias Né Tinha Falou Que Podia Vim Que Estava Pago O Churrasco Né A Carne Já Estava No Jeito Já Aí Nós Chegamos Hoje E Falou Assim Pode Secar A Represa Que Se Não Secar Os Caras Vão Roubar Tudo Estão Entrando Metendo A Tarfa Na Represa Catando As Tamba Transtava Aqui Tudo Roubaram Até Um Porco Esse Dordinho Aí Já Roubaram Porco Dele É Chega A Triste Mesmo Pior Que A 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 Deve A O O Cara Te Deve Também Deve Para Cês Vê Gente Era Cliente Meu Cara Além De Ser Ladrão A A Paga Ardivo Em Dia Né Bem Enrolado A Isso É Um Sinal Para Não Fazer Nada Fiado Para Os Churrascão Aqui Vai Ficar Chique Demais A Aurelia Já Temperou A Carne Com Tempero Secreto Dele Ali Já As Criancinhas Tem Carna Tem Gente Ó Parece que Botou Carna Com umas Vinte Pessoas Dez Dez Quilos De Carne É Pouco Não Tá Aurelia Dez Quilos De Carne Tá Pouco Ele Colocou Muito E O Homem Aqui Tá Tá Não Foi Para Fazendo E Aí pessoal Agora a gente Tá Aqui Ó Cortando A carne Menina Ah Bebê Chama Chama No doce De parte do pé De manga Né Aurelia Na sombra Na sombra Daquele modelo Carne assada Cortada Grossa Hum Parando Doer o dente É Não pode doer Dente Ó Chama Papai Deixa eu pegar Um pedacinho Dessa carne Aqui Para nós Vê Como é Que Essa Bicha Tá Se ela Tá Boa É O peito Menina Ó Hum Bom demais Cê tá Doido Aqui Tirando E deixando Aqui Depois Aí falei Olha Tá faltando a gente Para comer Porque Cadê o povo Para comer O povo Está lá Para dentro Lá Chega Para cá Os dali Não querem comer Não Os dali Estão comendo Pouco Hum Bom demais Aí pessoal Tem vida melhor Do que essa Aqui Tem nada Debaixo De um pé De mangas Top Demais Da conta Comendo Uma almoção Chique Demais Galinha Caipilha Churrasco Mandioca Macarrão Zinho Top Tem uma redinha Chique Demais Menino Bom demais Tem nada Melhor Não Isso aqui É bom demais Olha Ainda tem Um refrigerante E é isso aí Pessoal A gente vai ficando Por aqui Quem gostou Desse vídeo Deixa o like Se inscreva Aqui no nosso canal E não esquece De passar nos canais Mariana Santos E Vezo Rio Original E tchau Obrigado a vocês Para mais Seu abençoe Cada um Ficou até o final Desse vídeo E fui Bora comer Gente Gente